Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Então eu entendo que identidade de gênero é uma deliciosa brincadeira, como aqueles meninos japoneses que brincam de cosplay. Eu acho aquilo magnífico, que você sai na rua como você bem entende. Eu me identifiquei com o personagem dos quadrinhos, vai assim, eu me identifiquei com o super-herói. E você tem, inclusive, uma variação do cosplay, se chama crossplay, ou seja, em que meninos se vestem de meninas e meninas de meninos. E para eles isso é absolutamente normal. O K-pop se apropriou disso. O J-pop, que é a variação do K-pop no Japão, também se apropriou dessa brincadeira. Então, identidade é uma deliciosa brincadeira. Às vezes as pessoas me perguntam, escuta, você combate tanto gênero, mas vive como mulher. Por quê? Porque eu tenho imaginação, eu sou péssimo como homem. Então, um pouquinho de imaginação me coloca numa perspectiva feminina. Porque eu não funciono legal, eu tenho as pernas maravilhosas aos 68 anos, que é um padrão feminino. Imagina eu botar meu short e sair ostentando uma de homem. Vou me chamar de riado. Eu falei que teria sido uma bênção na minha vida se eu tivesse nascido homossexual. Menina, eu traçava toda. Porque eu fui considerada um objeto comestível. E eu tinha que lutar para dizer, não, eu quero outro tipo de... E o outro tipo se negava, porque achava que eu era feminina demais. Então, olha, é louco isso. Com relação ao que você pergunta, qualquer termo que nós estamos usando nessa fala, qualquer um que eu usar, é um discurso pronto. Então, o discurso da sexualidade, que eu hoje chamaria, num processo de desconstrução, eu chamaria de discurso da reprodutividade. Porque quando a gente está falando aqui de sexo, nós estamos falando de reprodução humana. Ou seja, o sexo destinado a fazer alguém nascer. É um cruzamento entre o macho e o macho. Eu me lembro uma vez, dando aula na escola, eu perguntei assim, escuta, vocês sabem o que é incesto? E todo mundo respondeu, sei, é relação entre parentes. Eu, por exemplo, entre pais e filhos, foi presente do filho e uma mãe, né? Eu perguntei isso e disse assim, bom, você, especificamente para alguém que era muito agressivo, você faria sexo com sua mãe, essa pessoa quase me bateu, quase me bateu. E eu disse, mas por que que não faria? Ah, porque podia nascer o filho com problemas, um filho defeituoso. Eu falei, mas já foi inventado camisinha, né? Já foi inventado a pílula anticoncepcional. Então, você vê que em torno da questão reprodução, nós montamos todo um arsenal o mais besta possível, porque há 10 mil anos o homem descobriu como é que reproduzia, a partir daí ele colonizou o corpo da mulher, né? Ele colonizou, ele passou a mulher como meio de produção, como produzir mão de obra para levar os empreendimentos dele. Eu disse, antes, tem 10 mil anos esse projeto, a partir da revolução agrícola que aconteceu, agora vem a tecnologia e detona com isso tudo. Então, nós estamos vivendo num mundo extremamente contraditório. Se imagina que o conceito de gênero não existia até a década de 70. 1970, hoje, todo mundo dizendo aqui que o gênero suplantou muito a discussão sobre sexualidade, e tem que ser assim, mas é um conceito que não existia, que o Freud passou ao largo, embora falando de gênero, em muitos dos seus estudos, né? Mas não tinha nome. Então, as coisas têm nome porque elas se estruturam enquanto discursos. Nós estamos aqui falando de discursos. O cosplayer simplesmente... Caguei, anda para os discursos que estão aí. Eu vou sair na rua, como eu achar melhor? Quando a gente fala de fim de gênero, nós não estamos falando de fim de identidade. Se a pessoa tiver um pouco de imaginação, ela abre uma peça do Shakespeare, tem 500 personagens para ela se identificar ali, numa simples peça teatral, ele pode se identificar com o que ele quiser. Eu estou falando do gênero enquanto estrutura de dominação, enquanto estrutura de opressão. O binarismo de gênero é o mecanismo mais sacana de controle das pessoas. E em cima dele foi todo estruturado o código de vida da sociedade. O Dmitry citou muito bem a questão do direito como o sistema mais opressivo que tem, o que não significa que o direito é uma sacanagem. O Freud dizia que a sociedade se organiza a partir da repressão dos instintos, da eliminação de liberdade. Tanto que quando eu escuto um neoliberal querendo liberdade para todo, inclusive para passar a mão na bunda do guarda, eu falo assim, ele quer o fim da sociedade, porque a sociedade implica em que haja cerceamento a certas liberdades. Agora, não faz mais sentido nenhum, em pleno século XX, cercear o direito das pessoas de serem quem elas são, sejam elas quem forem. Esse é o meu lema. Pelo direito de ser o que eu sou, seja eu quem eu for. A sociedade tem que permitir isso às pessoas. Acabou essa ideia de homem e mulher, isso aí está detonado. O que é ser homem, o que é ser mulher no mundo de hoje? Que conversa mais fiada? Aí, por extensão, você vai, o que é ser travesti? O que é ser transexual? Transgênero eu sei, porque aqui no Brasil eles usam muito o cisgênero. Mas tem horror de usar transgênero. Até hoje eu pago o preço por ter introduzido o conceito do país. Porque transgênero é transgressor de gênero. Não é transsubstanciação, trans não sei o quê, não. Transgride o gênero quem vai contra as normas de gênero. Aquelas que estão em lei, ou aquelas que permanecem apenas na forma de norma, e como o Dmitry situou muito bem, são muito mais pesadas, porque caem no campo da moral. Especialmente da moral religiosa, dos costumes. E aí a pessoa sofre. Então, travesti, o que ele faz na cama ou deixa de fazer? Isso não me interessa em nenhum estudo. Os estudos acadêmicos, antes de eu publicar O Corpo da Roupa, eram sobre isso. O que travesti faz na cama? Que curiosidade besta. Que sexualidade reprimida é essa? O que interessa é que o travesti transgride as normas de enquadramento de gênero. Por isso ele sofre. Então, transgênero não é identidade. Assim como eu digo que o queer também não é. Transgênero não é identidade. Transgênero é condição sociopolítica, como é o cisgênero. Só tem dois tipos de cisgênero, é homem e mulher. Agora, transgênero, qualquer um que se aventure a ir contra as normas, seja não binário, andrógeno, cross-dresser, drag queen, o que for, ele está indo contra as normas. Portanto, ele vai sofrer punições. Isso já nos disse lá o fundador da sociologia. Então, o que você tinha me perguntado, né? Bacana, Letícia. Bacana. O que é a identidade? Identidade é um discurso pronto, que está aí, e que as pessoas viciam nele, porque tudo precisa disso. Tudo vai te perguntar se você é homem ou se você é mulher. Esse questionário idiota, que é a primeira coisa que põe lá. Em hotel, eu sempre perguntava, escuta, para que você põe aqui masculino ou feminino? Ah, porque é importante. Mas importante para quê? Aí eu falei, não, para muitas coisas. Eu falei, dá exemplo de uma. Ah, resposta inevitável. São tantas que eu nem lembro. Eu falei, põe aí, enxerido. Porque a cama de homem e a cama de mulher é a mesma. Talvez tivesse informações muito mais importantes, como se é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo, porque aí é a variação na cama. Mas o banheiro que a mulher utiliza é o mesmo que o homem utiliza, exceto no público, porque aí a legislação é outra. Um homem precisa de vigiar o tamanho do pênis do outro. Então, por isso que tem aquelas coisas horrorosas chamadas amictórias, coletivas. Então, nós estamos vivendo em cima de discursos. Discursos, pior, vencidos. Alguns de seis mil anos que as pessoas estão defendendo hoje, como tivesse sido escrito ontem, e pior, pelo criador. Aí não dá nem para discutir, né? Porque eu só consigo discutir aqui com humanos como eu. Então, fica muito difícil isso. Nós estamos vivendo em um período de muita transição. Eu entendo o direito como um corpo de leis que a sociedade precisa de ter. Agora, muita bobagem do direito, o próprio direito está expurgando. Quando o Supremo Tribunal Federal autoriza pessoas transgêneras, sejam travestis, transexuais, o que for, a ir no cartório e dizer eu não sou homem, eu quero que você escreva aqui que eu sou mulher. Quando ele faz isso, ele está reconhecendo a burrice que é manter essa estrutura de gênero. Mas o legislativo que representa o povão, esse não tem lei nenhuma a respeito. Então, nós precisamos de evoluir muito em termos de educação. E educar hoje é basicamente desconstruir esses conceitos. no lugar vai ficar um debate aberto, porque eu também não sei como vai ser. Não estou aqui me propondo a ser uma profeta do futuro. Eu sei que como está, está detonado, porque não faz sentido. E nós repetimos isso, mecanicamente, como disse a Laura, ela disse, reproduzimos isso, revivemos isso, vivemos isso no dia a dia, performatizamos, que é o termo que a justiça de Boa de tanto gosto. É verdade. Ô, Letícia, mas você acha que tem um pouco do... A gente se apropria de uma palavra que seria usada como insulto para dizer, podem me xingar, eu estou aqui, eu existo e eu vou continuar sendo quem eu sou. Então, olha, a teoria queer, na verdade, não é a teoria, são várias. Inclusive, muitas correntes, uma checando a outra. Isso para não dizer que uma chocando com a outra. Mas, em essência, a ideia principal do queer é apropriar-se de um xingamento para poder devolver isso na forma de uma proposição. A proposição essencial do queer, na minha opinião, é o fim de todas as identidades. Para que identidade? Então, aqui no Brasil, identidade ainda é material de cesta básica. As pessoas não estão dispostas a abrir mão de identidade nenhuma. Eu sou homem, eu sou mulher, eu sou travesti, que é uma identidade extremamente degradada. Então, identidade é um troço que vicia mais do que droga pesada, porque ele está na base de organização social. O que o queer quis fazer, justamente, foi apropriar-se de um xingamento para devolver isso na forma de uma proposição. Vamos acabar com essa porcaria. Identidade serve para quê? Porque, numa sociedade patriarcal, machista, ela serviu para colocar o homem no ápice da pirâmide e a mulher para ser a quinta pessoa depois de ninguém. Então, mas no mundo que nós vivemos, em que a gente busca igualdade, pelo menos a igualdade de pessoa para pessoa, então, a identidade se torna uma coisa inútil. Tanto que eu acho que não existe nada menos queer do que se advogar uma identidade queer. Letícia, você fala também que as crianças sofrem terrorismo de gênero, né? Claro! Eu vi isso ontem aqui na minha casa, não é? A minha neta de Floripa está aqui conosco. E o meu neto, o menorzinho, que tem três anos, fez xixi na roupa. Então, ele foi tomar banho, mas a roupa dele estava na casa da mãe. Então, a minha neta, que já tem dez anos, ofereceu o roupão dela para ele. Ele se recusou a vestir, dizendo, não, isso aqui é coisa de menina. Agora, você repara o seguinte, ele nasceu numa família tresca, né? Onde todas as pessoas respeitam, não existe nenhuma divisão de gênero, é até incrível, o meu gênero faz comida, toma conta da casa, meus filhos sempre tiveram, né, total acesso a qualquer brinquedo de um lado ou de outro, talvez pela minha própria condição, né? Eu e a Ângela sempre buscamos isso com ele. Onde que ele aprendeu isso? Na escola. Então, eu vou chamar isso de terrorismo, porque ele ficou aterrorizado de colocar um roupãozinho. Imagina a que ponto chega a questão do enquadramento de gênero, porque gênero não nasce com a pessoa, ele é ensinado, ele é um padrão de conduta social, é um discurso, como disse a nossa querida Judith Butler, é um discurso normatizado que é performatizado pelas pessoas a partir de pressões sociais extremas. E ele serve para quê? Para controlar a conduta dos indivíduos. Essa é a função de gênero, não existe outra. Existiu no passado, quando a divisão do trabalho obrigava a mulher a ficar em casa e o homem aí para a rua. Acabou. Então, ele está sobrando mais do que giló na janta, mas não acaba, porque as pessoas são viciadas em gênero, são viciadas. O Freud, em 1938, numa palestra seminal dele, chamado Sobre a Feminilidade, ele começa dizendo a primeira coisa que a gente olha numa pessoa, quando encontra com ela, é se ela é homem ou mulher. E raramente vocês têm dúvida disso, por quê? Porque vocês confiam unicamente na biologia. Isso em 1938. Vocês confiam na biologia, mas não é a biologia que define o comportamento das pessoas. A palavra gênero ainda não estava apropriada na época. Ele não tinha como usar gênero, mas é um belíssimo, uma belíssima fala do Freud. Porque é isso que acontece. As pessoas querem ver homens e mulheres, mas o que é homem e mulher se não é uma construção social? Não tinha sido normatizado. Não, e veja só que a pressão social é tão grande que até uma família diversa como a sua, você está vendo repetindo esses padrões. Você viu? É isso. Inclusive, nós ficamos horrorizadas. A Ângela ficou horrorizada, eu fiquei. A mãe dele falou, eu não estou acreditando como que isso se reproduz. sabe? Então, é um vírus, é um dado estrutural que vai passando de pai para filho e se mantém. O gênero é performativo, né, Letícia? Tem essa questão de qual faz parte dessa performance de gênero. Então, ou a gente vai às raízes de qualquer questão, ou nós corremos o sério risco de sermos casuístas. Contarmos casos, contarmos histórias, como se faz em Minas. um bom contador de causos. Acontece que, se nós formos as raízes do problema, nós vamos ver que a natureza fornece às pessoas em quatro modalidades. Machos, fêmeas, intersexuados e nulos. Essa última categoria não é sequer mencionada, porque ela é muito rara. Mas é uma condição em que o indivíduo nasce sem nenhuma característica genital exposta. como na síndrome do baixo ventre e aberto, em que toda a região abaixo do umbigo nasce aberta e sem nenhum genital. identificar essa pessoa. Ela existe. Então, machos têm pênis, fêmeas têm vaginas, vulvas, intersexuados têm uma combinação dos dois, pode ser que algum seja mais proeminente que o outro, e o outro não tem nada. Isso é o que a natureza fornece. E a natureza não tem nenhum padrão de regulação moral, estética, filosófica, ou carnavalesca embutida nela. Tudo o que nós somos, nós aprendemos a ser através da linguagem, no convívio cultural, no convívio social, nas posturas de cada um motivada pela opressão política, econômica. Então, isso existe, isso é real. As pessoas nascem machos e fêmeas, a sociedade impõe que elas sejam homens ou mulheres. Ser homem e ser mulher é completamente diferente ser macho e ser fêmea. Porque ser homem e ser mulher depende de uma lista de providências, uma lista de interdições e de estímulos que a sociedade prepara, a priori, dizendo que homem faz isso e que mulher faz aquilo. Mas eu não tenho a menor obrigação, pelo que eu sou, de me identificar com nenhum desses modelos, que foi o que aconteceu comigo. Então, por não me identificar, eu me torno uma transgressão, um desvio. Todo o meu estudo é centrado na noção de desvio que foi criada pelo pai da sociologia. Então, o desvio acontece quando a pessoa fere uma norma social. E o dispositivo de gênero é uma norma social. O que eu digo sempre, eu não nasci no corpo errado, eu nasci na sociedade errada. E sinto o São Paulo, que ele diz, mudem a norma que eu paro de pecar. Eu pequei porque tinha norma. Muda a norma que eu paro de transgredir. A norma é que está errada. As pessoas não são obrigadas, porque têm um pênis, a serem homens. Talvez, nos últimos 10 mil anos, isso tenha sido útil. Mas a tecnologia, a revolução tecnológica e a era pós-estruturalista em que nós vivemos, detonou com isso tudo. Então, não faz mais sentido se falar em gênero hoje. Para que as mulheres ocupam os mesmos espaços que os homens ocupam? com desvantagem para elas, porque a ditadura do gênero permanece. Pessoas cisgêneras são aquelas que nascem com uma vagina e se adequam a ser mulher. Então, a gente chama de cisgênero. Pessoas transgêneras são aquelas que nascem com uma vagina e se recursam a ser mulher. Por que razão seja, por que duração seja isso. Se é em termos de expressão pessoal, se é em termos de recurso ao corpo, pouco nos importa. A minha análise é política. É fundamentada nos júris, no direito. O direito estabelece que existem homens e mulheres e só. Semana passada, na Hungria, o ditador novo que eles arrumaram lá, que é amigo do nosso aqui, do que quer ser aqui, ele conseguiu votar uma lei em que a pessoa é obrigada a carregar no documento o gênero correspondente ao sexo com o que nasceu. O que é uma aberração. Porque também existem questões que não são aparentes. Por exemplo, eu nasci macho e nunca gostei de homem. Como para mim, é para tomar cachaça, contar piada. Nunca pensei em ir para a cama com homem. Agora, eu gosto de mulher, eu fui repudiada dentro do gueto, porque eu gosto de mulher, porque eu sou uma lésbica. Quando eu instituí isso, falei, eu sou uma trans lésbica. Sim, e os meus netos me chamam de avô, porque o meu papel dentro da família é de avô. Não é de avó. Então, as pessoas ficam profundamente incomodadas. Eu estar casada há 43 anos com a mesma mulher, fico incomodadíssima. Você devia estar com homem. Uma coisa é gênero, outra coisa é orientação sexual. Pessoas que nascem com vaginas, se enquadram como mulher, também são lésbicas. Existem cisgêneros lésbicos, existem cisgêneros gays, e olha, são terríveis.